Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula de matemática, ainda no tema de divisão, tá? Nós vamos dar continuidade aos exercícios na página 122 até a página 125. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse exemplo que tá na página 222 de vocês, tá? Então, aqui, ó, é uma divisão e a verificação, tipo a prova real, ok? Então, ó, gente, a subtração, ela vem com a continha de dividir, tá? Sempre, sempre. Na continha de dividir é muito engraçado, você divide, multiplica e subtrai. Então, ó, não se esqueçam desses nomes, tá? Dividendo, que é o número que a gente vai dividir. Divisor, número de vezes que foi dividido este número. O quociente, que é o resultado dessa divisão. E o resto. Como é que eu faço a prova real? Começa por aqui, né? A continha, geralmente, a gente quer saber qual é o resultado desse número aqui, que vai ser dividido por três vezes, certo? Lá na verificação, olha só. Nós vamos começar por aqui. Três vezes vinte e seis, mais um, que vai ser igual ao dividendo. Então, ó, sempre quando eu fizer a prova real, três vezes, esse vai ser com esse, vai ser vezes, tá? Se tiver resto, vai somar ao quociente. Então, este com este é mais. E o final disso tudo é o resultado final, tá? Que vai ser igual, que é o resultado final. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção no próximo exercício. Eita, tinha que me apagou. Eu tava fazendo antes. Deixa eu ver o exercício. Pera aí, gente. Deixa eu usar a borracha. Se dava certo, eu tinha que fazer. Pronto, vamos começar? Vamos lá. Seis. Gente, vocês têm que ter na cabecinha de vocês a tabuada do quatro, tá? Já que nós vamos fazer uma divisão por quatro, nós temos que ter na cabecinha a tabuada do quatro. Então, vamos lá. Iniciano sempre pelo primeiro aqui, tá? Não é antes, a gente começava por onde? Pela nossa direita. Agora, não. Na divisão é diferente. A gente começa pela esquerda. Então, seis. Seis dividido por quatro. Se a gente for dividir seis por quatro, vai sobrar, tá? Então, vamos lá. Na tabuada do quatro, o número que é mais próximo ao seis é o quatro. E é na... Então, quando tem aqui, ó. Quando é multiplicado por um. Então, seis dividido por quatro é um. Ok? Um vezes quatro. Quatro. Pra chegar no seis, faltam. Então, quatro. Quatro. Vou fazer a continha pra vocês verem aqui. Fica mais... Mais visível. Assim como tá no exemplo. Faltam dois aqui. Seis menos quatro, dois. Abaixo cinco. Vinte e cinco. Tem na tabuada do quatro? Não, tia Crimes. Então, a gente vai no número aproximado, tá bom? Qual é o número que se aproxima? É o vinte e quatro. E o vinte e quatro é quatro vezes seis, que dá vinte e quatro. Então, aqui, ó. Vamos ver o seis. Seis... Seis... Vinte e cinco dividido por quatro? Seis. Seis vezes quatro é quanto? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Faz um tracinho aqui. Menos de novo. Cinco menos quatro, um. Dois menos dois, zero. Então, vai restar aí nessa continha um. Como é a verificação? Lembram? Começa daqui. Quatro vezes dezesseis. Se vocês fizerem quatro vezes dezesseis, vai dar sessenta e quatro, tá? Se vocês quiserem fazer primeiro, vai depois somar mais um. Mas a gente vai fazer aqui direto. Então, quatro vezes dezesseis mais um, que é igual... Não esqueça que vai ter que fazer essa continha, tá, gente? Quatro vezes dezesseis, sessenta e quatro, mais um, sessenta e cinco. Deu certinho lá? Este resultado aqui tem que ser aqui, tá? Igual dividendo, ok? Qualquer dúvida, nos outros exercícios vocês podem me chamar. Agora, olha só. Vamos dividir aqui na decomposição, tá? Então, seiscentos e trinta e nove. Seiscentos e trinta e nove. Ele dividiu após decompor. Então, era para dividir por três. Então, era esse número aqui, ó, tá? A continha era essa daqui, ó. Por três. Tinha, a gente pode fazer isso? Pode. É, no próximo exercício, é desse jeito que nós vamos fazer. Se por um acaso da outra forma for mais difícil, se vocês acharem essa forma mais fácil, vocês podem estar fazendo sim. Não esqueçam que na hora de montar não vai ficar assim, tá, gente? Então, vamos lá. Seiscentos dividido por três. Aí, ó. Primeiro aqui, ó. Seis. Dividido por três. Dois. Zero, 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 zero. Zero, zero, três. Três dividido por três dá um, zero. Na tabuada, o que é fazer? Nove por três, três. E no final, essa foi a divisão, mas no final tem que somar todo esse número para dar o resultado. Então, a centena, a dezena e a unidade, duzentos e três. Duzentos e três, desculpa. Então, quer dizer que seiscentos e trinta e nove dividido por três é igual a duzentos e treze. Vamos fazer isso agora aqui para vocês verem. Igual foi feito no exemplo, tá? Isso está na página duzentos e vinte e três. É o exercício sete, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a decomposição de novecentos e sessenta e três. Novecentos e sessenta e três. Na decomposição é... Vocês podem colocar aqui novecentos e sessenta e três e fazer a decomposição ou fazer direto. Então, novecentos e sessenta e três aqui é igual a novecentos... Mais sessenta e três. Agora, vocês irão montar cada casinha decimal aí, tá? E vai dividir por cada um deles. O novecentos, o sessenta e o três. Eu vou montar aqui e já volto. Peraí, deixa eu montar rapidinho. Quando vocês... Voltei aqui, tá? Já fez rapidinho aqui as continhas. Então, novecentos por três. Nove dividido por três. Três. Zero e zero nem precisa dividir, né, gente? A gente sabe que é zero e zero. Seis dividido por três é dois e repete o zero. O que não adianta? Zero dividido por três é zero. Três dividido por três, um. Então, olhem só. Depois de fazer a divisão, não se esqueçam de pegar todos esses números aqui e fazer a soma deles. Então, trezentos e vinte e um. Então, trezentos e vinte e um. Tia, posso fazer o traço aqui desse lado? Posso fazer mais aqui em vez de fazer o que você fez? Deixa eu dar aqui a borracha que fica mais bonitinho, né? Então, vamos lá. Isso. Tia, pode fazer assim e pôr um maizinho aqui e somar? Pode. Não esqueçam de colocar o embaixo do outro bonitinho, tá, gente? Porque na hora de fazer, vocês não acabarem aí se confundindo. Então, dá trezentos e vinte e um. Não se esqueçam que lá no exercício, lá na letrinha A, ó. Seiscentos e vinte e três, novecentos e sessenta e três dividido por três é trezentos e vinte e um. Ok? Aí, vocês terão desafio, tá? Tem outros exercícios que vocês irão fazer, mas vocês, ó, estão craques. Lá na última página, na duzentos e vinte e cinco, nós temos um desafio. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse desafio. O número em comum aqui divide e multiplica por todos esses. Então, quarenta e oito dividido por esse número vai dar seis. Vinte e quatro dividido por esse número vai dar três. Setenta e dois dividido por nove... Gente, que número é este? Olha, se dividir quarenta e oito por ele dá seis. Se for seis vezes ele, dá quarenta e oito. A resposta tá quase aí. É um número só em comum. Ok? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, terceiro ano!